Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou informá-los sobre as notícias dos famosos que saíram no jornal no dia de hoje. Vou começar pelo senhor Usran Kote. O Usran foi visto depois de um jantar que ele teve com o irmão dele, e isso foi notícia no jornal. Próxima notícia do Usran Kote. Ele deu uma entrevista há dois dias atrás em um programa aqui na Turquia. Ele cantou, ele falou da Demet. Em resumo, o que ele disse da Demet é que ela tem um ouvido muito bom, que ela conhece todas as músicas dele recém-lançadas, e que ele não irá lançar nenhuma música antes de passar pelos ouvidinhos dela. Isso ele já tinha falado também em uma outra entrevista que eu me lembro. Pois bem, isso foi notícia. Ele também falou, óbvio, do casamento. Ele disse que eles planejam fazer um casamento no final do verão, se eles tiverem oportunidade. Porque a gente sabe que a Demet está trabalhando, que as táticas do amor vão vir, e que ela também vai ficar ocupada com isso. E se eles tiverem oportunidade, vão se casar. Nós estamos em abril. Não sei, viu gente? Talvez eles estejam escondendo algumas coisas da gente. Eu não acho que um casamento fique assim tão aberto, dependendo de trabalho. Eu acho que casamento depende mais de um pouco de organização. Vocês não acham, não? Embora que eles sejam ricos, que eles têm dinheirinho, mas... Não sei. Foi notícia também, ó. Ontem eu falei do Kerem Bursinha aqui no canal. Saiu também uma notinha falando sobre um convite para uma festa na Espanha. Eles dizem que o Kerem está avaliando muitos projetos. Que eles souberam também de um convite, de uma festa por parte do Antônio Bandeiras. Que essa festa será uma festa privada. E que em breve os dois se reencontrarão. Sobre o Kerem e aqueles boatos com a Stephanie, a cantora e atriz peruana, não teve nenhuma notícia. Próximo. Esse moço foi notícia em dois jornais aqui da Turquia. O nome dele é o Alisson Fonseca. Ele é brasileiro, ele é casado com uma turca. Ele participou há dois anos atrás do Masterchef Turquia. Ele ficou popular, ele ficou famoso, muito querido pelos turcos. E ele foi notícia aqui no jornal, porque ele fez o seu primeiro longa-metragem. Eles dizem que depois da participação dele no programa, ele fez algumas aulas de atuação. E também aulas de turco. Porque segundo ele, ele quer que o turco dele fique perfeito. Sem falhas. Eles elogiam a participação dele nesse longa-metragem. E dizem que ele foi aclamado. Pode ser que muito em breve veremos mais um brasileiro fazendo sucesso aqui na Turquia. Check. E eu sigo, gente, sem atualização da Demet. O que repercutiu na mídia foram os elogios que ela recebeu por parte do noivo. Fora isso, eu não tenho nada pra falar dela. Jan Yaman sumiu, desapareceu. Não tenho notícias do Jan Yaman. Até hoje, eles falam sobre a repercussão daquele evento que foi promovido pela editora. De um encontro dele com os fãs. Fora isso, gente. Nada. Procura-se Jan Yaman. Essas foram as notícias de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece. Se inscreve também se você não é inscrito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente.